Nega, segura no pé dessa nega, meu asfalto precisa do pé dessa nega, pra Samana Avenida vem seu coração, nega, segura no pé dessa nega, meu asfalto precisa do pé dessa nega, da Samana Avenida do seu coração, nega, seu xingado me devora, nega, me consome, me apavora, nega, minha ala é teu sorriso, nega, meu enredo é teu olhar, eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho e fazendo o meu pranto, teu vestido, depois pedi pra fazer no meu corpo seu forte, estandagem, vencer o destino do amor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho e fazendo o meu pranto, meu vestido, depois pedi pra fazer no meu corpo seu forte, estandagem, vencer o destino do amor, Nega, segura no pé dessa nega, meu asfalto precisa do pé dessa nega, Pra Samana Avenida do seu coração, nega, segura no pé dessa nega, meu asfalto precisa do pé dessa nega, Pra Samana Avenida do seu coração, nega, seu xingado me devora, nega, Me consome, me apavora, nega, minha ala é teu sorriso, nega, meu enredo é teu olhar, Eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho e fazendo o meu pranto, teu vestido, depois pedi pra fazer no meu corpo seu forte, estandagem, vencer o destino do amor, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho e fazendo o meu pranto, teu vestido, Depois pedi pra fazer no meu corpo seu forte, estandagem, vencer o destino do amor, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho e fazendo o meu pranto, teu vestido, Eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho e fazendo o meu pranto, teu vestido, Eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho e fazendo o meu pranto, teu vestido, Eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho e fazendo o meu pranto, teu vestido, A nossa dada é plantada de amor e carinho Fazendo meu pranto pelo vestido Depois pedi pra fazer no meu corpo Se eu passo na tarde vencer no vestido Eu vou, eu vou